Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou comentar o segundo episódio da segunda temporada de Big Little Lies, então fica ligado aí! Bom, gente, esse foi um show de episódio, e assim, como eu vou comentar todos os detalhes desse episódio, vai ser um vídeo com spoilers. E uma das coisas que eu mais amo nessa série é que ela vai despindo as emoções dos personagens e vai mostrando pouco a pouco as vulnerabilidades de cada um e isso torna a série maravilhosa. Bom, e eu acho que vamos começar aqui comentando esse episódio, né, com a personagem da Renata, que foi, assim, um grande show desse episódio, né? Realmente a atriz Laura Dern tá maravilhosa! E assim, ela tá, a personagem tá no auge ali do glamour, com capa de revista, até o momento que o marido é levado preso. E ali a personagem mostra o desespero dela com medo de ficar pobre, né? Então, assim, ela controlou quase todos os aspectos da vida dela até ali, menos o marido, né? Que, na verdade, se mostrou, assim, um cara super infeliz e super inconsequente, né? Ele brincou com todo o futuro dele e da família dele. Que também não deixa de ser uma maneira dele chamar a atenção da Laura, né? Que ela não tinha muita atenção, assim, com ele. Tu vê que toda a atenção dela é voltada pra carreira, é voltada pro dinheiro, pro poder. E, realmente, ele sempre ficou em segundo plano. E, assim, o que foram essas cenas dela na prisão, dela dentro do carro, gente, é muito bom. Essa mulher arrasou nessas cenas. Não, assim, eu achei sensacional. Tu vê, assim, toda a ira daquela mulher por ver todos aqueles planos dourados dela, assim, descendo ralo abaixo. Bom, e sobre a Bonnie, a gente tem aqui a Bonnie, de novo, assim, super pra baixo, sendo totalmente devorada pela culpa e afastando completamente todo mundo, assim, de perto dela. Oi, na tentativa de ajudar, né? O Nathan, que é o marido dela, chamou a mãe da Bonnie ali pra cidade. E eu vou te dizer, assim, ó, tenho lá minhas dúvidas se isso ajudou ou atrapalhou, mas, ao menos, que mexeu com a Bonnie, isso mexeu. Agora, sem dúvidas, né? A chegada da mãe da Bonnie, ela vem carregada de inúmeras lembranças, né? De algumas vivências que a série não mostrou ainda pra gente. O que a gente sabe ali que a mãe citou é que a Bonnie, ela é sensitiva e tem algumas visões e tudo mais. E o que me chamou muita atenção foi a fala da mãe dizendo Bonnie, o que você fez dessa vez? Então, assim, isso deu a entender que já houve alguma coisa pesada aí no passado. Outra fala da mãe que eu achei muito boa é que ela fala que a Bonnie construiu muros pra se proteger emocionalmente. Eu acho que isso exemplifica muito bem o isolamento dela, né? Bom, de qualquer forma, né? A Bonnie repeliu, a mãe repeliu todas as memórias que a mãe trouxe e, de certa forma, conseguiu se reconectar um pouquinho com o Nathan, né? E, aliás, outra coisa que eu acho muito engraçada é quando o Nathan vai procurar ajuda do Eddie com as coisas emocionais dele, assim. Eu acho muito interessante esse enrosco todo porque, na minha visão, o Eddie seria a última pessoa que o Nathan deveria buscar pra ter conselhos amorosos. Bom, e agora vamos falar um pouquinho da Mary Louise que, atualmente, é uma das minhas personagens, assim, ó, favoritas. Não, e o que foi aquele diálogo dela falando que é uma tática que ela tem a ficar próxima das inimigas? Nossa, promete, hein? E ela é muito sorrateira na maneira de falar. Ela tá sempre prestando atenção em tudo. E, assim, ela se abancou ali na casa da Celeste. Ela não tava afim de sair. E ela veio meio com um draminha, assim, pra Celeste. Ah, pois é, tô pensando em alugar um lugar aqui perto. O que que tu acha? Louca pra Celeste falar. Não, não, fica. E a Celeste trouxe verdades, dizendo Ah, não, realmente, um espaço aqui pra mim seria bom mesmo. Aí tu vê que ela ficou maluca com a resposta. É, dá pra ver, assim, ó, que ela azeda na hora. E aí ela começa a ficar fazendo perguntas pra Celeste, aprofundando ali a investigação. E aí toda a questão ali da violência que a Celeste sofria, ela não aceita, ela nega completamente. E a questão da paternidade do Zig também, ela questiona. E ela não só questiona, como ela disse, eu vou pra polícia. Então, assim, dá pra se preparar aqui quietinha. Ela não vai ficar. É, eu vou dizer pra vocês, assim, ó, que eu quero saber muito mais da infância do Perry. Quero saber da Mary Louise como mãe. Acho que ali a gente vai encontrar muitas informações bem importantes pra gente entender melhor todo esse enrosco aí da história. E sobre a Celeste, eu vou te dizer, assim, que as cenas das conversas dela com a terapeuta, assim, ó, são cenas que eu realmente adoro. Então tu vê, assim, que ela tá completamente entorpecida pela culpa e por não saber muito como lidar sem o controle do Perry, né? E a intervenção da doutora Amanda ali, ela tenta ajudar um pouquinho a Celeste, ampliar um pouquinho a visão dela, os pensamentos e sair desse ciclo de culpa. Aí a terapeuta faz uma intervenção dizendo, olha, tenta imaginar a tua amiga Madeleine naquela cena de violência e tudo. Quando ela imagina a amiga dela passando por toda aquela situação de violência, ela interrompe na hora o pensamento e volta pra terapia ali gritando. Até porque é muito difícil de sair de uma homeostase ali de comportamentos e pensamentos e conseguir romper esse ciclo. Produzir mudança é muito difícil. E isso que eu tô falando serve pra todos os personagens, né? Tu vê que cada um tem a sua dor específica, e é muito mais fácil tu apontar pro outro e dizer o que o outro deve mudar. Mas agir com mudança dentro de si é muito mais complicado. Outra parte que eu gostei muito foi quando mostrou como a Celeste e o Perry se conheceram. Então ela falando um pouquinho do quanto ela é sozinha, né? E do quanto ela não tem contato com a família. E aí ela se torna a vítima perfeita pro Perry, que é alguém muito controlador. E a Celeste é alguém que gosta de ser protegida e de ser cuidada. Então junta as duas personalidades ali pra fazer, assim, ó, uma relação extremamente tóxica e desajustada. E falando de mudança, a gente tem a Jane também, que tenta, tenta, tenta sair desse trauma, dessa dor, desse abuso que ela sofreu, mas o abuso tá sempre ali presente, sempre mantendo ela muito presa, né? Com muito sofrimento. Mas nesse episódio aqui, a Jane, ao menos, ela consegue se libertar do peso de mentir pro Zig. Ela consegue falar pro Zig quem é o pai dele, que ele tem irmãos. Então a gente vê ali a Celeste e a Jane empenhadas em realmente formar essa nova família, com essa nova configuração. E a gente do caos aqui foi a Chloe. Então ela ouviu a Madeleine falando ali no telefone, correu pra escola, contou pras crianças e fez um auê. Então, assim, ela realmente, assim, é uma menina muito malandra. E no fim das contas, até que essa ação dela teve um resultado positivo, né? Porque, por exemplo, pro Zig é bastante libertador mesmo que o pai tenha morrido, descobrir quem é o pai dele. Essa era uma grande dor do menino. E a Madeleine se mostra completamente fria, né? Com relação à morte do Perry. Ela não reconhece responsabilidade alguma sobre o que aconteceu, né? E com isso ela acaba não empatizando nem um pouco com o sofrimento da Bonnie também. E a preocupação dela é completamente focada na Abigail, que é a filha mais velha. E a Abigail me solta em alto e bom som que a Madeleine traiu o Ed com o diretor de teatro. E o Ed entra na hora, gente. Como? Como? Eu sei que, assim, ó, eu fiquei chocada com a cena. Chocada. E agora vamos ver como é que vai dar. O que vai dar de consequência aí dessa verdade. No começo, o Ed disse que vai cair fora da relação, mas eu não sei, não. Acho que eles são bem apegados ali pra ele sair tão fácil assim. E eu amei muito esse episódio. Eu tô gostando muito dessa série. E, inclusive, da trilha sonora. Assim, a abertura, Cold Little Heart. Assim, eu tô viciada nessa música. E a segunda música que eu tô ouvindo muito é River. Então, assim, recomendo pra vocês procurarem essas músicas, porque são músicas muito boas. E a direção aqui dessa série tá, assim, ó, incrível. Então, consegue dar profundidade pras cenas, consegue fazer um paralelo ali das emoções dos personagens com o mar. Então, tu vê o mar calmo, o mar agitado. Assim como as emoções mesmo, que às vezes estão numa calmaria, às vezes uma tormenta. Então, assim, tu fazer esse paralelo ficou muito rico e ficou muito lindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse episódio. Então, dá um like nesse vídeo e... Até a próxima!